Mas fica, é pena que esse amor não vai poder ser feito Tá legal, joga a mão pra cima é com você Então diga O nosso amor Foi lindo Ficou pra trás Então diga O nosso amor valeu demais E me derrubou Ficou pra trás Ficou pra trás Ficou pra trás